Tá com muito parkour, tá parecendo Assassin's Creed. Pra cima e avante. Ok. Pra baixo e avante. Deixa eu esparar. Nenhum tesouro por aqui. Isso aqui não ia estar de graça aqui. Tem alguma coisa por aqui. Não. E aí O que é? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto